Hoje a gente troca uma ideia com o Reinaldo, que relembra aquela derrota dolorida do Atlético Mineiro na Libertadores. Ele abre o coração e fala sobre o impacto dessa eliminação, tanto para o time quanto para a torcida. Um momento difícil, mas que deixou lições importantes para o galo. Se você não quer perder nenhum papo como esse, já se inscreve no canal, deixa aquele comentário e vem com a gente. Bora para a resenha. Três anos para mim que são emblemáticos nessa história, de forma negativa, infelizmente. 77, 80, 81. Cara, a derrota na Libertadores em 81, para o Flamengo com o Zé Roberto Wright, é a que mais marca? Não, ali porque as cartas estavam marcadas, por isso que eu marco. Mas ali não teve jogo, foi 18 minutos de jogo. O que aconteceu ali? Porque, eu queria que você contasse, a gente já viu esse vídeo milhões de vezes, já viu você falar na televisão. Pois é, você tem que prestar atenção. Pode falar, pode falar. Porque assim, de repente quando assusta, ele tira cartão vermelho para o time do Atlético inteiro e o jogo acaba. Mas, ainda em cima disso, porque assim, é uma derrota inexplicável, né? Porque foi justamente... Não, não perdemos jogo, não. É, tá, de fato, de fato, é. Não teve jogo. É, não teve jogo. Não teve jogo. Mas é algo inexplicável. Aquilo é o que mais te chateia aí? Porque talvez aquele time tivesse mais cliente ainda. Isso que deixa a gente assim, a gente ver como é que eles agridem, como é que a gente fica frustrado com o futebol. E, às vezes, a culpa não é do esporte, são dos homens mesmo, sabe? Que manipulam, manipulam. E, nesse jogo, o Wright, carioca, pô. Carioca, igual esse juiz de hoje, é carioca e flamenguista também. Aí é foda, né? O que vai apitar hoje na final. Ele, eu vi, ele foto com a camisa do Flamengo e tal. Quer dizer, todo mundo... Então, o Wright, carioca. Aí que vem as mães. Ah, está apitando pela Federação de Santa Catarina. Santa Catarina, em 1980, nem futebol tinha naquele lugar lá. Então, é tudo. Os caras desenham, sabe? Aquela coisa, não autoritaria. Quando você tem o poder, são as forças ocultas do Jânio. São as forças, né? Que realmente conduzem ali para que aquilo aconteça. Então, foi o Wright apitar. O Wright veio no avião com o Flamengo. Pô, é um absurdo. E aí que vocês assistiram esse videotape, esse jogo, vocês têm que reparar que ele, antes do jogo, ele reúne os dois times. Fala aí, galera. Já comenta o que está achando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora crescer juntos. Estamos juntos. No meio do campo. Sim. Só que fala só para a gente. Ele está de frente para nós. Falando que vai expulsar aquele que manda, não quer saber de entrada. Aquelas coisas de juízo, né? Para intimidar. E para o Flamengo, ele estava de costa. Quer dizer, a gente já percebia que ele ia favorecer, né? Mas a gente ainda acreditando no esporte, na lealdade do esporte, nós fomos para o jogo. E aí, logo, aos 18 minutos também, eu fiz uma falta no Zico, no campo de defesa do Flamengo. Não tinha aquele gol. Uma falta que o Zico levantou na mesma hora, bateu a falta. O próprio Zico fala isso. Ele levantou, bateu a falta, ele veio me dar um vermelho. Quer dizer, a ideia, o que eu penso é isso. O Flamengo é um grande time, o Atlético é um grande time. Mas com um jogador a menos, o Flamengo é... E o Serra Dourada era aquele estádio também de 120 para 80. Eles iam pôr a gente na roda. A ideia deles era essa. Aí, depois, a gente já percebendo essas manipulações maquiavélicas, que a gente... Aí foi expulso, logo depois outro, depois outro. Aí ele falou, vamos terminar então com essa palhaçada. Aí terminou a palhaçada daquela maneira. Essa foi uma derrota em si, né? Que o torcedor sempre lamenta. É o maior roubo da história, né? Sim, sim. Uma coisa até, o Rei falou também sobre a questão política. A gente vê hoje no futebol que ninguém, quase nenhum jogador, ele se manifesta politicamente. Richardson. É muito raro. É muito raro. Naquele momento, a gente via você fazendo isso, Rei. Me permita, inclusive, chamar a vossa majestade você. Você fazendo isso. A gente via no Corinthians, na democracia corintiana, principalmente Sócrates fazendo isso com frequência. Casa Grande, Vladimir. De onde surgiu essa afinidade com a política? Não, a política, qualquer cidadão tem o seu dever cívico de ter interesse na vida política do país. E era um momento necessário que todos clamavam com a liberdade, para que acabasse com a censura, o AI-5, que acabasse com a ditadura. que o exército não é para ser governo. O exército é para ir lá, para ir lá na fronteira, lá, agora lá. Por que eles não vão lá brigar com os caras? O exército é para isso. O exército não é para... Então, a gente queria que o exército cumprisse as suas funções lá de... E que o país tivesse democracia, acabasse com a censura, porque senão você não estaria aqui, desfrutando e falando isso. Isso porque nós lá atrás... E o meu papel foi porque eu tinha uma tribuna, eu era famoso, eu era chileiro de campeonato, eu recebia 500 cartas, não tinha e-mail, não tinha nada, era carta mesmo. Então, eu tinha essa tribuna, e com essa tribuna, e todo mundo queria ter essa oportunidade de poder participar da vida política, avançar na democracia, sabe? E estava o país, nós que sofremos essa ditadura durante esse tempo, que foi uma opressão muito grande, e povo triste, fodido, sem dinheiro, não tinha nada, com tristeza, e também não podia falar nada, qualquer povo vai reagindo. Então, a nossa juventude, a nossa geração, veio mesmo para a gente avançar na democracia. E eu fui mais um desses atores desse movimento. Outros perderam a vida, outros foram presos, outros foram torturados, outros desapareceram, mas todos tiveram uma participação. E no futebol, além dessa fama, o futebol sempre foi considerado, e naquela época existia um preconceito muito maior, como existe até hoje, que o jogador não participa de política, como muitos jornalistas não participam de política, muitas outras pessoas que não têm esse interesse, não querem ter esse compromisso. Então, a participação política foi mais de uma coisa íntima sua, e também de uma visão cívica mesmo, nossa, de, olha, nosso país, a gente tem que desfrutar da democracia. E foi dessa maneira mesmo, sofrendo bastantes restrições aí, nós conseguimos avançar, e hoje a gente pode desfrutar dessa plena democracia. Renaldo, você tem uma imagem que é muito marcante, você faz um gol na Copa do Mundo, vai comemorar com o Pura Valdade das Gol, a Copa do Mundo foi disputada na Argentina, no auge do governo Videla, que foi uma ditadura tão ou mais violenta que a nossa, e a ditadura também estava rolando no Brasil, no Uruguai, no Chile, enfim, na maioria dos países da América do Sul, aqui, passando por esse momento terrível da história. Como é que você vê aquelas imagens hoje? Você sente orgulho? Você sente raiva? O que você sente quando você lembra daquele momento que você desafiou ditaduras na América Latina? Não, eu sinto orgulho, porque você tem que ter coragem, né? A Copa do Mundo da Argentina foi a pior Copa do Mundo que já existiu, além do país estar todo fodido, o país todo oprimido, a violência, você via a violência no ar, é uma opressão muito grande, a gente sabia que tinha todos esses riscos. Mas é que a coisa, também, já estava, nessa época também, não na Argentina, mas aqui no Brasil, a gente já estava naquele período da ditadura, de, sabe, abertura lenta, gradual, sabe, já estava tendo a distensão política, né, para que pudesse a gente acabar com esse regime ditatorial. E na Argentina, foi assim, nós não tivemos, eu só pude manifestar ali dentro da Argentina na hora que eu fiz o gol, eu tinha sido aconselhado para não comemorar com o punho encerrado, mas... Pelo Ernesto Geisel, que era o presidente. O presidente, o presidente não, né, o general. O general, é ditadura, ele não é presidente. É, que chegou até a falar com você, né, rapidamente, pegou na sua mão e falou, joga a bola. Ele aconselhou, ele falou que... Porque o Alisson Paulineiro era o ministro da Agricultura. O Alisson Paulineiro morava aqui, ó, aqui em Santa Tereza, eu morava aqui. O Alisson Paulineiro era meu amigo, eu conhecia a família dele, ele e o ministro Ney Braga, que era da educação. Me conduziram lá até o presidente, falaram, ah, o presidente está bem, vamos, vou te apresentar, presidente, vem cá. E aí, uma vez até, falou, ah, seu garoto, muito bem, você é bom de bola, mas vai jogar bola, deixa que não se meta nem política, política a gente faz, tal. Falei mais nada, o que eu vou falar para um general de fardado. Aí, e o André Richer, que era o diretor da CBD na ocasião, aliás, toda a diretoria da CBD era militar, Almirante Heleno Nunes, Coronel André Richer, Capitão Cláudio Coutinho, Coronel Admir Firol, todos eram militar na comissão. E o André Richer tinha me aconselhado a não comemorar de punho cerrado. Mas lá que eu fiz o gol, você vê que eu abro os braços, depois eu ergo o punho cerrado para realmente deixar a marca de que a democracia vai vencer. Vencerá sempre. E como é que era a relação com o Cláudio Coutinho? Que era um cara que gostava muito de você, era militar também, tinha alguma questão política? Não, não, o Cláudio Coutinho, o Capitão Cláudio Coutinho era um gentleman, ele nem parecia militar, ele tinha formação militar, mas ele estudou fora, era um gentleman, uma pessoa espetacular, que tinha um carinho muito grande comigo, ele que bancou a minha ida na Copa, foi ele que quis que eu fosse para a Copa, ele trouxe o aparelho Nauts para me recuperar, porque ele percebeu que eu estava com, porque aqui no Atlético eu tinha um, eu tinha um regime de treinamento, quando eu tornei, eu treinava pouco, sabe, eu ficava com, eu tinha uma medicação, eu ficava com o joelho comprimido, eu ficava deitado, eu só ia para o jogo, quase não treinava, treinava um pouquinho de finalização só, porque o joelho inchava muito. Mas quando ia para a seleção, tinha jeito de esconder, não tomava medicação nem nada, e o Coutinho começou a perceber, e eu treinava só de calça comprida, só de moletom, para esconder o derrame do joelho, né, e o Coutinho começou a perceber, né, ele já sabia que eu tinha problema, ele veio aqui, aí ele me chamou, falou, não, vamos tentar recuperar, e trouxe esse aparelho, então ele bancou a minha ida para essa copia do mundo, e eu sou muito grato ao saudoso Cláudio Coutinho. Reinaldo, não, eu queria que você falasse. Galera, valeu demais por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, não esquece de deixar aquele comentário, e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, e até a próxima resenha. Tchau. 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 Tchau.